De imediato eu liguei para ela, disse que não darei para receber hoje, mas que amanhã, terça-feira, terça-feira da manhã, está aqui. Agora o local, aqui mesmo? Aqui mesmo. Porque a gente está com uma comissão grande, porque a gente está aqui a saúde. Tem muitos profissionais e cada categoria vai ter que ir, então por isso que a gente já está avisando que vai ter que ficar nesse aperto mesmo. Não cabe todo mundo confortável, mas fica todo mundo sem problema. Liga de cinco da manhã lá, quando a gente está lá, está beleza. Então eu acho que é isso, não é? Dez horas a gente está aqui amanhã. Agora teria condições de a gente trocar algumas delas no sindicato agora, óbvio? É! Vamos levar uma pauta. Vamos para lá, porque a gente vai trabalhar tudo e a vida renovar isso. Bom, isso? Bom, isso é melhor. E, na sala, eu queria dizer para vocês que o que depender da Câmara, o projeto, para se tornar lei, tem que passar pela Câmara. A Câmara gasta em torno, com maior prioridade possível, no mínimo de três dias, porque o projeto é livre, no dia que ele entrar, ele não consegue contar, ele apenas livre, no outro dia, ele vai para as comissões, para receber o aparecimento das comissões de constitucional da justiça e de finanças e fiscalização, e depois tem que ser publicado no diário da Câmara, por aí, a votação de três dias. Câmara gasta, se ele correr em urgência, urgentíssima, ele engasta três dias. Se não fizeram que já se envolver ali, é o desmembramento errado. É, esses três dias... Seguiu para apresentar o projeto... A Prefeitura, a Prefeitura, a Prefeitura encaminhada é ventilar pirulito e pouca de menina. Agora, nós entregamos uma proposta, esperamos que a proposta que a gente entregou seja apresentada no Conselho, com as defesas que nós fizemos, porque também pode ser apresentado no plano aí, furado, e a gente também não vai aceitar. Aí a gente vai tratar essa questão, vai ver. O plano vai para o Conselho, então quando for apresentado o Conselho, o Conselho vai analisar e vai passar, os sindicatos vão se reunir, aí, como é que está isso aqui e tal. Se tiver algumas questões que a gente não faltava, a gente vai ter que voltar a reunir com a Prefeita, né, fazer, olha, que é isso aqui, que é isso aqui, que é isso aqui, que é isso aqui, que não está contemplado. E aí para a Câmara, em linha, ela é rata. Essa questão é ela mandar... A questão é a função do vereador, ele diz o seguinte, chegando lá, vai ter que... A discussão, a Câmara não tem o poder, não tem o prerrogativo de modificar o plano. O plano, após apresentado, deverá ser discutido no sindicato, que é a via, através da Assembleia, e após o acordo, o projeto vai para a Câmara. Chegando na Câmara, a Câmara não poderá modificar, não poderá aprovar... Só fazer emendas. Pequenas emendas que, se não tiver de acordo, votam e o prefeito... Se o prefeito tiver de acordo, vai lá e vai ficar... Agora, eu estou aqui, agora, eu estou aqui. Então, eu acho que o plano tem que ser discutido com a Assembleia, com a Caternão, antes de ir caminhar para a Câmara, com a Câmara... Por exemplo, se a prefeita mandar um... Nós não vamos pagar a insalubridade no município, por exemplo. Mas um artigo lá não paga a insalubridade. E qualquer vereador, vereador... Mas insalubridade é lei. É lei, é lei. É lei, é lei. Mas, gente, olha, eu acho o seguinte, a gente tem que ser inteligente. Se vamos depender da Câmara, essa negociação, alguém da Câmara tem que ser chamado também. Para depois, lá na Câmara, alguém não querer mexer. O que foi acordado com a categoria... Porque insalubridade é lei, não é favorável. Não, eu sei. Sim, e por que o vereador está vendo que é lei, a gente não aprovou isso. Se é lei, tem que ser cumprido. Então, o certo seria ser fácil. Não é para a gente fazer impedição. Eu tenho uma proposta, eu acho, eu sinceramente, eu estou vendo aqui um cenário de que? Primeiro, que qualquer vereador pode colocar uma emenda. Sendo discutido com a categoria ou não, ele tem o direito de... Então, eu, eu, minha proposta é a seguinte, que a Câmara também amanhã, repreenda, esteja aqui amanhã para essa discussão. Para que isso não aconteça. Porque o que foi discutido com as categorias, a Prefeitura, com o olhar da Câmara, ele não vai ser... Eu acho o seguinte... Se eu fazer uma observação aqui, eu entendo que qualquer vereador, até qualquer cidadão, pode apresentar inúmeros de assinatura, mas quando, numa matéria dessa natureza, quando se apresenta a emenda, essa emenda, tendo aprovado, não significa que é lei. Vai para o resto, para a sanção do prejuízo. E caso o exército puder, você está entendendo, volta para a Câmara. Então, vai ficar naquela... É melhor para a cor, já vamos fechar. E, olha, a reunião deve ser com os sindicatos, com os trabalhadores, construir nossa pauta, esse tratamento de Prefeitura com Câmara e com Francisco, não é com a gente. Agora, num dia da votação, a gente vai lá para dentro. Agora, eu acho que a reunião deve ser dos sindicatos, com a Prefeitura de Francisco, com a Secretária de Saúde, para fecharmos tudo. Ela vai mandar a proposta para a Câmara. E se algum vereador, um vereador, queira apresentar uma emenda, por exemplo, como a que Diogo apresentou, do desmembramento da Secretaria de Agricultura, dizendo que para o secretário, teria que assumir cinco cursos superiores, que só tem um. Para dificultar, aí a rede vai dar para ler. A gente tem que ver o plano, depois que passou pelo procurador do município, que já está lá faz mais de anos, ele olhando esse plano, a gente quer saber se vai continuar do jeito que a gente mandou, o que é que ele botou, o que tirou, está entendendo? Para poder a gente ter esse plano aprovado. Porque se for continuar do jeito que está, a gente vai até o ano que vem, para que ele se mande, sai de novo da Prefeitura, e a gente não tenha esse plano, porque ele já passou quatro anos. Então, vai ser fazer mais. Não vai mandar, mandar. Então, é isso que a gente tem. Agilidade. O secretário de Saúde e o pessoal da Secretaria de Saúde, tem até o fim do ano, a ingestão espírita, com a inserção de presença de presença de presença de cargos. E o projeto aqui, se isso não ocorrer, é porque não tem o que lidar. Se está com a ingestão, o que é isso? A nossa intenção é chegar a um processo, e toda a classe que vem, e se isso não ocorrer, o que é isso que tem que ter, o que é isso que tem que ter, e o que é isso que tem que ter, e o que é isso que tem que ter, e o que é isso que tem que ter, através da nossa regionalização, vamos pedir, como fizemos, e esperamos que a gente se consiga. E o que é isso que tem que ter, dentro da gestão da TNU. E isso, com a ingestão, e pauta que a gente não pede. Obrigado.